Esses dias me peguei pensando, o que é mais importante? Amar ou se reconhecer amado por Deus? Na primeira carta de São João está escrito, E o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho, para que por meio dEle os nossos pecados fossem perdoados. É necessário compreender que antes de mais nada, somos amados por Deus de uma forma única e inexplicável. O amor de Deus independe de nosso amor por Ele. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, Deus nos diz que desde antes de estarmos no ventre de nossa mãe, Ele já nos conhecia, antes que pudéssemos verdadeiramente amá-Lo, Ele já nos amava. É interessante notar que no Evangelho de São João, o próprio apóstolo se descreve como aquele a quem Jesus mais amava, o discípulo mais amado. Quando Jesus foi crucificado, João era o único apóstolo aos pés da cruz. João demonstrou de uma maneira mais firme o seu amor por Cristo, não o abandonando nos momentos difíceis. Ao se reconhecer amado, pôde amar verdadeiramente, reconhecer o amor de Deus por nós, nos fará entender quem Ele é e quem nós somos. E a partir daí, o amaremos em resposta de todo esse amor. Santo Agostinho já dizia, só amamos aquilo que conhecemos. Conhecer a Deus é conhecer o amor, se permitir ser amado, e a partir daí, amar verdadeiramente. que possamos dizer cada dia mais, eu sou amado por Deus.